Finalmente, Sr. Ministro, o pretexto usado para lançar um imposto que não constava nem consta do programa eleitoral nem do CDS, nem do PSD, nem tão pouco que está previsto no programa de governo. Em 2002, Durão Barroso e Paulo Portas descobriram que o déficit de Guterres não era 2,1, mas 4,1, que o país estava de tanga e aumentaram o IVA 17 para 19%. Em 2005, José Sócrates descobriu que o déficit de Barroso não era 2,8, mas 6,8 e, claro está, aumentou o IVA de 19 para 21. Em 2010, José Sócrates e Passos Coelho descobriram qualquer coisinha a mais, dançaram o tango e subiram o IVA para 23%. A receita, Sr. Ministro, já a conhecemos. É sempre a mesma. Não são precisos pretextos, pesadas heranças nem déficits colossais. A receita é sempre a mesma e o objetivo comum e permanente. Fazer pagar as crises aos trabalhadores e a quem menos tem, reforçar a austeridade para a maioria do povo e permitir que a banca e os grandes grupos e os seus acionistas continuem a viver à grande e à francesa à custa do resto do país. Tenho dito. Aplausos. Aplausos. Aplausos.